na hora do Galo, vamos com o Cláudio Rezende, chegando com as informações do Atlético, o Milito tá aguardando um reforço da seleção brasileira. Aí alguns já mandaram aqui, Cláudio, mas o Arana vai voltar da seleção. Explique isso aí, Rezendão, boa noite. Boa noite a você, Léo, boa noite ao Edu, a todos que nos acompanham na sexta-feira, não é o Arana, o Arana, inclusive, tá uma expectativa grande aí, o Thiago Reis vem trazendo pra ser titular na seleção brasileira amanhã, né? No Amistoso da seleção, ele vai seguir pra Copa América, mas o Galo, o Milito espera pra domingo o retorno do Alisson, Alisson que vem sendo titular, né? Com o treinador nos últimos jogos, Alisson está com a seleção brasileira sub-20 e tem o retorno aí marcado pra domingo, vamos ver se ele vai treinar, porque a atividade do Galo será na manhã de domingo, assim como neste sábado, então, fim de semana sem jogo, o Galo treina sábado e domingo, na segunda-feira, aí já com o Alisson com certeza, antes da viagem para Bragança Paulista. Então, com o Alisson, o Galo vai ter o time, o Milito vai ter o time completo pra essa partida, com muitos desfocos ainda, mas com a volta do Alisson que vai ser importante. É, cê falou sobre a seleção brasileira, amanhã tem jogo do Brasil, a Itatiaia transmite, Brasil e México, eu vou aproveitar que Tiago Reis tá ao vivo com a gente, colocar o Tiago na conversa, porque o Galo vai tá bem representado amanhã, né Rezende? Porque o Arana vai jogar, o Bremer vai jogar e o Savinho. Então o Galo... Todo mundo vai jogar? Todo mundo vai jogar. Então o Galo tá bem representado. Quem tá na live já viu a cara bonita do nosso Tiago Reis, lá nos Estados Unidos acompanhando a seleção brasileira, então vamos bater essa bola aqui, Tiago, o Galo e a seleção, porque a turma pensou que era o Arana que ia voltar, mas não é, Tiago. O Arana, inclusive, vai jogar contra o México. Boa noite, amigo. Boa noite pra você, Léo Figueiredo, um abraço pra quem nos acompanha na turma do Bate Bola, falamos ao vivo aqui direto do Texas, quatro horas com mais trinta e nove minutos, ainda são duas horas a menos, horas a menos em relação ao fuso horário aí de Belo Horizonte. Pra você na live, imagens do treino, o Brasil está treinando neste momento num estádio gigantesco, Léo, é o sexto maior estádio do mundo, o Kyle Field é um estádio pro futebol americano, aqui futebol americano universitário do Texas, mas com capacidade pra cento e três mil torcedores e amanhã vai receber um grande público de cinquenta, sessenta mil torcedores, na sua maioria mexicanos, que estão radicados aqui no estado do Texas. Mas, Léo Figueiredo, o aquecimento tá naquela roda de bobinho, quem tá na live tá vendo, né? Um gramado impecável, gramado espetacular, que foi, inclusive, plantado só pra este jogo entre México e Brasil. Também na live você tem imagens, né? O estádio tá todo plotado em preto, vermelho, verde e branco, cores do México, Max Tur, tá escrito por todo lado, já que o México é o mandante. Aliás, o México perdeu do Uruguai de quatro a zero no meio. E este será o primeiro teste do técnico Dorival Júnior preparando a equipe pra Copa América. Agora, Léo Figueiredo, de onde você tirou essa informação toda aí? A escalação tá pronta, Bremer joga, Savinho joga. Gostei, viu, Léo Figueiredo? Olha, aqui ainda é especulação, viu, Leozão? Não há ainda uma confirmação do time, o o o Martinelli acaba de conceder uma entrevista coletiva e este sim confirmou a sua participação, vai pro jogo, mas ainda o restante no campo da especulação. A gente sabe que o Vini Júnior, o Rodrigo e também o Militão não devem começar o jogo em função de terem sido campeões no fim de semana com o Real Madrid, ganharam três dias de descanso, hoje é apenas a terceira atividade deles com a seleção, não devem participar também. Agora, ainda o restante do time não está confirmado, mas vai ser sim um time alternativo, técnico Dorival Júnior vai aproveitar pra fazer muitos testes neste time do Brasil pra este compromisso. Deixa eu dar uma dica pra você agora que está acompanhando a turma do Bate Bola, quero falar do apoio mineiro, hein? Ah, aqui nos Estados Unidos não tem preço igual do apoio, você tá aí com tudo à sua disposição e ainda não aproveitou, olha, o fim de semana chegando, você vai aproveitar as ofertas do apoio mineiro, válidas até nove de junho, é o mega aniversário do apoio, hein? Tem meu amigo, cerveja pra você, a Itaipava Pilsen, latão, só dois e noventa e oito, a turma caiu pra trás aqui, o Pedro Ivo da ESPN, não tá acostumado ainda, né Gabi? Gostou da Globo? É o latão do apoio mineiro, tá fazendo sucesso aqui nos Estados Unidos também. Léo Figueiredo, Dorival Júnior vai dar entrevista daqui a pouquinho, após este treinamento que você no YouTube da Itatiaia acompanha ao vivo, aqui do Carlefield, onde o Brasil joga amanhã, dez horas da noite, você é o convidado da Itatiaia, transmissão direto aqui do Texas, Léo Figueiredo. Valeu Tiago, ô Cláudio Rezende, o Tiago brincou comigo, eu fiz uma dedução óbvia aqui, se Vini e Rodrigo não vão pro jogo, se o militão também não, aumenta muita chance do Bremer jogar na zaga e do Savinha aparecer no ataque, se o Rodrigo e o Vini também não estão. Então, se você imaginar, o Martinelli vai jogar, ok, vai jogar o Martinelli, vai começar com o Hendrik, Edu? Pode, pode começar com o Rafinha. Pode, Hendrik, Martinelli e Rafinha. E quem seria o primeiro a entrar? O Savinha. É. Tanto na esquerda quanto na direita. Sem dúvida. E o Bremer também podendo pintar na zaga. E o Arana. Se o time começar com o Bremer, Arana e Savinha, a torcida do Galo vai, vai, vai tá mais animada com a seleção amanhã, né? Torcedor do Galo gosta muito. É, e tem um ex-treinador no banco. É. É, tem o Dorival e tem o médico. E o diretor. E o ex-diretor. É isso aí. Ô Claudião, pro torcedor do Atlético, quase o Galo contra o México. É, o fisioterapeuta do Galo tá lá também. É o Guilherme Fialho. Tá lá com a seleção brasileira. Então o Galo tá bem representado, né, Léo? Pra esse jogo. E só aproveitando aí que o Vargas tá com a seleção do Chile, né, Léo? E hoje ele deu uma entrevista lá, viu? Teve um evento da seleção chilena e a turma perguntou pro Vargas o seguinte, aí tem chance de voltar pra Laú, Universidade de Chile? O Vargas falou que algumas coisas pesam pra ele ficar aqui. Os filhos moram no Brasil, moram no região sul, com a ex-esposa e a atual namorada, né, noiva do do Vargas, ele falou, ela é brasileira, mas gostou do Chile. Ela já passeou lá algumas vezes, falou que toparia morar no Chile. Então, o Vargas deixou as portas abertas pra Laú. Muito possivelmente, ele tá falando já depois de dezembro, né? Porque ele tem contrato com o Galo agora, já falou que não quer sair, mas depois de dezembro a tendência é que o Galo não renove e aí tá abrindo portas lá pra voltar Laú do Chile ano que vem o Eduardo Vargas. Eu eu digo aqui e não é de uma maneira depreciativa, até mesmo porque hoje o Vargas tá ajudando, né, Edu? Ele tá ajudando o Atlético nesse momento, ele tem entrado, feito bons jogos, mas não vão cair no conto de novo não, né? Se ele ajudar pra caramba aí até o final do ano, deixa o Vargas seguir o caminho dele, né, Edu? Sem dúvida, o ciclo foi feito pra ser encerrado também, né? A gente vê os grandes clubes da do mundo encerrando o ciclo com seus maiores ídolos, por que que o Atlético não pode encerrar com o Vargas, né? Que já entregou bastante, mas que não tem entregue tanto nos últimos, nas últimas temporadas. É, e tomara que ele consiga se despedir ajudando o time nesse ano, né? Afinal de contas, ele é contratado do clube, recebe e bem pra poder jogar no Galo. Seis e quarenta e cinco vai marcar o já já o sinalzinho da Itatiaia, vamos fazer um break e voltamos com muito mais o Galo com o Claudio Rezende. Tá com o Galo? O que mais cê tem pra gente aí, Rezendão? Vamos lá, hoje algumas boas notícias, né, no treinamento do Atlético, Léo. Otávio foi a campo, mas ainda de tênis, dando algumas corridas no gramado, junto com o pessoal da fisioterapia. Ele segue no departamento médico, o volante Otávio tem uma previsão de retorno daqui a mais ou menos um mês, ali no início da janela, por volta do dia dez de julho. É uma mesma previsão também de prazo para o Rubens. O Rubens ainda segue fazendo trabalho na fisioterapia, mas o Rubens não precisou de cirurgia, né? Porque se ele fosse fazer cirurgia, possivelmente perderia esse ano. Então, o Rubens também pra meados de julho. E o Hulk, a gente tem até uma foto, quem tá no YouTube vai ver, o Hulk postou fazendo bicicleta argométrica na cidade do Galo. Ele colocou lá, ó, cada gota de suor é um passo mais perto dos seus objetivos. Continue. Ele mandando um recado, ele tá num processo aí de recuperação de lesão muscular. Agora, o Hulk, a gente conhece o Hulk, né, Léo? Ele não vai poder jogar contra o Bragantino na terça-feira, o prazo é muito curto, mas a gente tá falando do jogo contra o Palmeiras dia dezessete. São dez dias. Então, não dá pra gente descartar o Hulk, não, porque ele vai trabalhar forte pra voltar contra o Palmeiras, porque é um jogo pesado também, né? Um jogo de dois dos principais times que disputam os títulos do ano e o Hulk vai se esforçar pra esse jogo. Para o Bragantino terça-feira ele tá fora. Ô Edu, se você tem um jogador no seu time que tá lesionado, a melhor notícia que você pode ter é que quem quem tá se recuperando é o Hulk. Porque a chance desse cara voltar antes do tempo é maior com ele sempre. É, o Hulk ele já se dedica até quando tá de folga, né? Em casa, com treinamento particular, ele é um cara que é exemplo hoje dentro do Atlético e os próprios atletas já disseram que convivendo com o Hulk mudaram um pouco o hábito também por conta de de ele ser o exemplo agora. É fundamental a recuperação pra esse jogo contra o Palmeiras, né? E eu acho que o que ajuda também o jogo é em Belo Horizonte, né, Cláudio? Isso é. É, porque por não ser no gramado sintético. O gramado sintético é diferente, o próprio Hulk não gosta, já reclamou mais de uma vez de jogar, não se sente bem, até a parte física também, segundo ele atrapalha. O fato de ser em Belo Horizonte, o gramado natural pode fazer com que ele realmente esteja presente nessa partida, mas tem que esperar. Aí é o organismo, o cara, ele parece, mas ele não é um robô, ele é um ser humano, então tem que dar tempo ao tempo e uma coisa o atleticano tem certeza, Léo. Há uma dedicação absurda do atleta de estar apto, de estar recuperado o o quanto antes. A gente, aqui no Brasil, principalmente, a gente sabe que o jogador não gosta de fisioterapia, não gosta de trabalhar essa parte, agora o Hulk com ele não tem tempo ruim. É, e jogador gosta realmente de jogar, né? Gosta da bola. E errado não tá, né? Você só errou numa coisa aí, Edu. Ele não é um robô, ele é uma, não, amigão, ele é um super herói. É. Esse aí é diferente. Ô, Claudião, fala mais. É, só pra gente arrematar o Atlético hoje, alguns jogadores do sub-20 treinaram, né? Então, não quer dizer que vão ser relacionados, mas pode pintar um ou outro aí, porque o galo tá com o elenco mais enxuto. Pra eu fechar, Léo, reunião do Conselho Deliberativo tá marcada para o dia vinte e cinco de junho, uma terça-feira. A principal pauta é a aprovar a reforma do Estatuto Social do Clube Atlético Mineiro mediante a consultoria da Enest Young, então os conselheiros vão poder votar, não só presencialmente, mas online, então é uma pauta importante aí, vinte e cinco de julho, de junho, nesse mês, uma terça-feira, é, reunião do Conselho Deliberativo lá do Galo. Léo. Boa, Claudio, que tra...